Deus Ligará no Céu Deus Ligará no Céu Basta acreditar em Deus Basta confiar Basta acreditar em Deus Ele te ouvirá Basta acreditar em Deus Basta confiar Basta acreditar em Deus Ele te ouvirá Meu Rei é poderoso E bem maior que o infinito É o tesouro que eu achei E não está escondido O refrigério do meu ser E a razão do meu viver Meu Rei É quem liberta o escravizado E conduz O homem triste e derrotado Para a luz O refrigério do meu ser Seu nome agora vou dizer Jesus Tudo que você ligar na terra Deus ligará no céu Deus ligará no céu Deus ligará no céu Tudo que você ligar na terra Deus ligará no céu Deus ligará no céu Basta acreditar em Deus Basta confiar Basta acreditar em Deus Ele te ouvirá Basta acreditar Basta acreditar em Deus Basta acreditar em Deus Basta confiar Basta acreditar em Deus Ele te ouvirá Meu Rei é poderoso E bem maior que o infinito É o tesouro que eu achei O Reino está escondido O refrigério do meu ser E a razão do meu viver Meu Rei É quem liberta o escravizado E conduz O homem triste e derrotado Para a luz O refrigério do meu ser Seu nome agora vou dizer Jesus Meu Rei É poderoso e bem maior Que o infinito É o tesouro que eu achei Não está escondido O refrigério do meu ser E a razão do meu viver Meu Rei É quem liberta o escravizado E conduz O homem triste e derrotado Para a luz O refrigério do meu ser Seu nome agora vou dizer Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Jesus É 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 Jesus, é Jesus, é Jesus